Passar pela Avenida São Francisco no centro da cidade e não ficar admirado com esta construção do final do século XIX é praticamente impossível. No imóvel funcionava a comissão de saneamento da Baixada Santista, que tinha como engenheiro responsável Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, criador do sistema de coleta de esgoto e dos famosos canais de drenagem de santos. O palácio hoje é a sede da Sabesp na região e tem as portas abertas à visitação. Esse espaço foi aberto em dezembro de 2009 e a ideia partiu dos profissionais e da administração da Sabesp local, juntar todos os equipamentos, o material, as plantas que nós tínhamos do Saturnino de Brito, que estavam distribuídas nas estações, nós juntamos e abrimos esse espaço no palácio. No local, o visitante pode conhecer a história dos 100 anos de saneamento básico de Santos. A visita é monitorada por um guia turístico que conta detalhes e curiosidades. Logo de cara, quem entra no palácio se depara com uma luxuosa escada de mármore e este vitral, intitulado Os Bandeirantes. A escadaria é toda de mármore nacional, que foi ao contrário da época, que utilizava muito mármore de Carrara. E este vitral foi pintado pelo artista alemão Conrado Sogenite Filho, que cria o estilo brasileiro. O que seria esse estilo brasileiro? Ele reflete os feitos históricos, mas as paisagens locais. Outro destaque do acervo são as plantas assinadas por Saturnino. Este desenho resultou no canal da Avenida Conselheiro Nebes. Nesta outra sala, imagens antigas mostram as mudanças ocorridas na região ao longo dos anos. Repare nesta foto. Esta é a unidade que hoje funciona ao lado do Orquidário Municipal, que na época nem existia. A usina terminal que servia para bombear todos os botos para a cidade da Praia Grande. E aqui nós temos espaço onde ficava o Clube dos Ingresos, o Orquidário hoje em dia. Durante o passeio é possível fazer uma viagem do passado ao presente. A visita termina nesse espaço dedicado às obras do Onda Limpa, um programa que teve início em 2007 para elevar o índice de coleta de esgoto nas nove cidades da Baixada Santista. O palácio fica aberto ao público de terça a domingo. Às 11h às 17h faz parte do circuito turístico do bonde histórico da cidade. E para grandes grupos, escolas, a gente pede para que seja agendado com o setor de comunicação da Sabesp, até para nós nos organizarmos melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto